Boa tarde, nível 3! Como é que vocês estão nesta quinta-feira? Estão bem? Espero que sim! Vamos começar a nossa aulinha fazendo a nossa oração, como de costume, vamos lá! Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos para começarmos a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Olha como a Vanessa está de novo, caracterizada com roupas juninas, com roupas referentes ao São João, porque ele está chegando e nós vamos dançar forró, eu daqui e você daí, tá bom? Vamos cantar uma musiquinha, que é assim ó Cai, cai balão, cai, cai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai balão, cai, cai balão aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Vocês conheciam essa musiquinha de São João? Não, não foi? Amanhã, que é sexta-feira, vai ser o nosso Arraiá, tá certo? Quero ver vocês, ó, todo vestido de matutinho, pra gente dançar um forró, tá certo? Agora, vamos fazer a relógica de Jesus, pra gente, ó, espantar, jogar pra fora essa preguiça Vamos lá? Sim, ó, juntos os pés, juntos as perninhas Vamos começar, ó O amor de Deus é tão grande, tão grande Ele nos cerca pela direita Pela esquerda Na frente Atrás Mas o amor de Deus é tão profundo Tão profundo Ele é imenso Vamos mais uma vez Junta as perninhas aí em casa O amor de Deus é tão grande Tão grande Ele nos cerca pela direita Ele nos cerca pela direita Pela esquerda Na frente Atrás O amor de Deus é tão profundo Tão profundo Ele é imenso Verdade, não é? O amor de Deus é imenso É muito grande por nós E nós devemos sempre agradecer Tá bom? Agora Vamos dar início à nossa aula Com duas colheres Peguem aí em casa Duas colheres Sabe pra quê? Pra que vocês Repitam Reproduzam Os sonhos Que eu vou fazer aqui Tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho De ritmo Tá certo? E aí mamães Pegarem as colheres Vamos lá Vamos começar O que tem a Vanessa Que fizer aqui Vocês fazem aí Tá certo? Vamos começar Um Dois Três Já Tchau 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 E aí, estão conseguindo? Vamos agora bem devagarzinho, tá certo? E aí, conseguiram? Sim, isso é um som que a gente faz, é o ritmo que a gente faz usando as colheres, tá bom? De vez em quando vai na casa de vocês, vocês batem as colheres, tá certo? Para produzir ritmos, sons, tá bom? Agora, a Tia Vanessa vai realizar com vocês um número, tá certo? E que número é este, Tia Vanessa? Vou mostrar, Dom? Mas aí eu vou cantar com vocês uma musiquinha para poder mostrar ele, tá certo? Que é assim, ó. Que número é este aqui? Dois, não é? Vamos cantar assim, ó. Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é um, é dois Ana, viva Mariana, viva Mariana Gostaram da musiquinha da Mariana? Mariana contou um Depois Mariana contou dois Querem mais uma vez? Vou cantar Mariana conta um Mariana conta um, é um, é um Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois, é dois, é dois Ana, viva Mariana, viva Mariana Olha só, através da musiquinha da Mariana Que a Vanessa veio revisar para vocês Porque eu sei que vocês já sabem Que vocês já aprenderam o número dois Tá bom? Este aqui é o número dois E como é que ele é feito, tia Vanessa? Ó, faz uma pulvinha Aqui embaixo, ó, faz outra pulvinha Olha, desce, dá uma voltinha e vai para o lado Este aqui é o número dois Vamos contar nos dedinhos agora Um, dois Dois dedinhos Um, dois Dois orelhinhos Um, dois Temos aqui, ó, duas orelhinhas Uma, duas Duas mãozinhas Tá certo? Eu sei que vocês já sabem Que vocês já estão feras No número dois, tá certo? E aí no caberninho de vocês Tem esta atividade aqui, ó Do número dois Onde nós vamos trabalhar A quantidade Tá certo? O que é que vocês irão fazer aqui? Mesmo só Ligue os conjuntos De dois elementos Ao número dois Dois Tá bom? Então vocês irão Com pegar o lápis de vocês Escrevam um nome Bem bonito, tá certo? Caprichem aí na escrita Do nome de vocês E olha só Vamos contar com a tia Vanessa Quantas tartarugas tem aqui? Ó Uma Duas Três Eu tenho aqui Três tartarugas E que número é esse Tia Vanessa? Dois Então a gente não vai fazer A correspondência Para as tartarugas Tá certo? Quantos peixinhos tem aqui? Um Temos apenas Um peixinho Então também não vamos fazer A correspondência Para o número dois Tá bom? Vamos contar Quantos patinhos tem aqui? Ó Um Dois Tenho aqui Dois patinhos Então você vai pegar O seu lápis E você vai Ligar Do número dois Para os dois patinhos Está representando A sua quantidade Aqui agora Dois jacarés Um Dois Então a gente vai fazer A correspondência Do jacaré Ao número dois Tá bom? Porque ele também Está representando A quantidade Do número Dois Quando vocês Terminarem Fazer a correspondência Que é ligar Vocês irão Pintar Só esses dois conjuntos Um dos patinhos E do jacaré E o número dois Tá bom? Passa um Colômbito Bem bonito Capricho Tá bom? Agora Terminamos A atividade Do número dois Agora Vocês aí de casa Irão fazer Um passeio Imaginário Vocês vão pensar Que estão Nos lugares Que a Tia Vanessa Vai mostrar agora Tá certo? Mesmo só Tem a Vanessa Vai mostrar agora A imagem Dos De alguns lugares De alguns contos Aqui da nossa escola Então Quando eu mostrar Vocês vão me dizer Que parte da escola É essa? Tá bom? Alguém aí de casa Sabe me dizer Que lugar é este aqui? Hum? Que lugar é este aqui? É a frente Do nosso Colégio É aqui ó Colégio Real É a nossa escola Olha aqui ó É a frente É a entrada Do nosso colégio Tá certo? E qual é a cor Do nosso colégio? Laranja E quem gosta De estudar No colégio real? Grita Eu Porque eu adoro Fazer parte Do colégio real Então tá aqui ó Vamos imaginar Agora Vocês aqui ó Subindo os degraus E entrando E voltando Para a nossa escola Ó Depois E vocês entrarem Em nossa escola Agora eu vou mostrar Um lugar Que vocês Amam Que vocês se divertem Bastante Que lugar é este aqui? Hum E aí Conseguiram adivinhar Que lugar é este aqui? É o parquinho E quem gosta do parquinho? Eu e vocês aí de casa Me deram o gritão Eu deram Porque vocês gostam Muito Desse parquinho Olha aqui ó A nossa casinha Aqui ó O escorregador Aqui está A piscina De bolinhas Aqui está O tubo Que vocês Amam subir Para escorregar Estão com saudades Não é? Nós também Estamos com Muitas saudades De vocês Aqui Alegando A nossa escola Agora Eu vou mostrar Outro lugar Que vocês gostam Alguém sabe De casa Me dizer Que lugar É este aqui? Que parte Do nosso colégio É este aqui? Acho que eu escutei Alguém gritando A quadra Isso mesmo Vocês acertaram Aqui é a Quadra Tá bom? Onde a gente Joga bola A gente corre A gente brinca Tá certo? Aqui ó A nossa Quadra Agora Eu trouxe aqui Um outro lugar Que eu não sei Se vocês vão conhecer Tá bom? Alguém sabe Que parte Do nosso colégio É este aqui? Hum? É a secretaria Não é? Aqui ó É a secretaria Da nossa escola E por último Tia Vanessa Trouxe um outro lugar Que vocês também gostam Bastante Olha só Quando a gente vai pra lá Vocês tiram O sapatinho De vocês E aí Conseguiram adivinhar? Conseguiram imaginar Que lugar é este? Acertou Acertou Quem gritou Parque de areia Olha ele aqui ó Ah que saudade De correr com vocês No parquinho de areia Olha só Tá aqui ó Nosso parquinho De areia Que a gente também Brincava Bastante E vejam só Depois que vocês Fizeram este passeio Imaginar Agora nós vamos Pra atividade Tá bom? Vocês vão pegar O livro de vocês Na página Sete Página sete Do nosso livro Ó Aqui ó Escrevam aqui O nome de vocês Bem bonito E coloquem A data de hoje Tá bom? Hoje é dia Onze Onze de junho Como vocês Não fizeram O passeio Aqui junto Com os colegas Vocês fizeram O passeio Imaginar E vai ir de casa Lembrando Dos momentos Das brincadeiras De tudo Que a gente Fazia Nesses locais Aqui Vocês agora Irão desenhar Neste espaço Grande aqui Algum objeto Alguma coisa Que vocês Viram Que vocês Observaram Durante este Nosso passeio Por exemplo Lá no parquinho Tem a piscina De bolinhas Vocês podem desenhar Aqui a piscina De bolinhas Por que Tia Vanessa? Porque lá na piscina Tem muitas bolinhas Coloridas E aqui no livro Pede Pra você desenhar Um objeto Colorido Tá bom? Então Você pode desenhar A piscina de bolinha Quando desenhar O escorrega Porque ele tem Várias cores Não é? Então eu vou usar A imaginação De vocês Então desenhem aqui O que vocês Quiserem Tá certo? Mas lembrem Tem que ser Alguma coisa Bem colorida Tá bom? Tá bom? Ação bem bonita Tá zoia? Agora por hoje É só Eu vou esperar vocês Aqui amanhã Tá certo? Fiquem todos com Deus Não esqueçam Tia Vanessa Toma muito vocês Tá bom? Amanhã também Sexta-feira Será o nosso Arraiar Eu quero ver vocês Dançando comigo Tá certo? Dançando bem bonito É de cara Tá bom? E bem assim Bem arrumado Todos caracterizados De São João Tá bom? Um beijo bem grande No coração de vocês E até amanhã Tchau, tchau Amo vocês Beijos Tchau 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 Tchau